Venenosa, aê, reba, venenosa. It's raining on the sun. Já estamos em clima de Natal. A Judite também apareceu lá. A Judite também, né? Ah, mas eu só gosto... Oi, Judite, sou eu. Não é o papai? Sou eu. Vem cá, eu prefiro esse gorrinho de Papai Noel na cabeça de um Papai Noel, de um bom velhinho. Vem pra já. Que isso? Não, não é o Lombardi. Para com isso. Olha aqui, já falei pra você. Você aqui... O que ele é aqui? O Papai Noel. O apresentador. Você é bico aqui. Atenção para o veneno, porque hoje tem bomba. Qual que é a bomba, Cláudia? Porque isso aqui a gente ensaia também a manhã inteira pra chegar na hora e ninguém me passa. Não tem bomba. Cláudio, foi ao banheiro? Foi? Ah, chegou, peraí. Quem é o famoso que está sendo ofuscado pela própria namorada? Quem é o cantor? É bomba? É, ele está cobrido de sombra. É o sombra. Sombra? É a nuvem? É. É a nuvem em cima? É, é. É isso aí. Britney Spears é flagrada por paparazzi em momento íntimo. O que ela fazia? Nada. Sabe que estava no banheiro? Número 2. Estava fazendo o quê? Número 2. O que é isso, Judite? Ai, Judite, não faz esse barulho, Judite. A família de Ayrton Senna não quer referências a Adriane Galisteu no filme. Curoso. Poxa, eu pensei que eles se dessem bem. Não, não suportam a Galisteu. Tadinha. Fabiola, daqui a pouco tem a nossa bomba. Aquele nosso clima. Você vai dançar hoje? Esse é o melhor momento da sua tarde. Hoje, gente, olha aqui. Estou anunciando hoje. Nós vamos ter um bailarino flamenco aqui de castanhão. Muito bem. Chega que isso é sério. Opa. Ai. Atenção. A Maite Proença não teve o contrato renovado na emissora onde trabalhava há 37 anos. Por quê? Acabou o dinheiro. Ah, eles estão dispensando vários atores, viu? Estão dispensando vários atores. A coisa tá preta. Vários atores. Ela tem que... A coisa tá preta. É, acabou o dinheiro, né? Então, ela não foi... O contrato dela não foi renovado com a Globo porque eles estão dispensando vários atores. E olha, eu soube que ela ficou muito magoada, viu? É. Porque ela tá lá desde 79 e ela não esperava que fossem dispensá-la. E olha, o último trabalho que ela fez lá foi naquela minissérie Liberdade, Liberdade, aquela que ela brigou com a Dublé. Lembra que a Dublé tinha o bumbum melhor que o dela? Não. Foi. Porque ela reclamou, né? Ela reclamou porque a Dublé contou pra todo mundo que o bumbum que aparecia na cena lá dela pelada era da Dublé e não dela. Aí, depois, ela ficou brava porque... Será que foi por causa disso? Aí, depois, ela falou, ai, o bumbum da Dublé é melhor que o seu. E aí, ela ficou muito brava. Aliás, foi a Maitê que fez uma declaração linda pra Chapecoense, não foi? Eu tô enganado. Não. Que ela há dois anos conheceu o time. É, ela fez um vídeo lindo. Não, porque ela faz parte de um programa esportivo. Falando que há 43 anos existe a Chapecoense, mas há dois na vida dela. E que ela ama muito todos, que ela ficou muito abalada. Foi lindo o depoimento dela. Bom, Maitê, é o seguinte, minha amiga, você é talentosíssima, lugar pra trabalhar, não vai faltar. O Brasil quer muito que o seu talento continue sendo gostado. É, mas a Dublé é melhor que você. Para, não tem... Olha, que venenosa! Você tá achando jovem aí? Sem graça, você. A Viviane Araújo apresentou uma premiação, mas não foi ela muito simpática. Estão me contando aqui com uma das convidadas, Fabiola Conta? Nada simpática, nada simpática. A ex-mulher do Belo tá cada dia com o nariz mais empinado e maior, né? Por quê? Não sei, cresceu o nariz dela. Ela veio um show de antipatia lá nessa premiação, né? Que foi de um jornal lá do Rio. E o jornal chamou, sorteou alguns leitores pra subir ao palco com alguns famosos que iam entregar os prêmios. E uma dessas pessoas que entregou o prêmio foi a Viviane Araújo. Ela, a senhora que subiu com ela ao palco ficou passada, tadinha, porque a Viviane não olhou na cara dela um minuto, os outros que subiram ao palco brincaram com os leitores, interagiram, entraram de mãos dadas, ela não. Ficou com aquela cara dela emburrada, não olhou na cara da mulher, a mulher ficou toda sem graça, viu? Tá se achando. Tá se achando. Ah, eu acho que pode ter sido impressão de vocês. Eu acho que ela é muito simpática. Será que depois que ela fez novela, ela se achou que agora... Tá achando que ela tá se achando. Pode ter sido o momento que acharam isso. Lombardi, ela é querida. Não, ela anda super emburrada. Última bolacha do pacote. Não sei o que tá acontecendo. Olha, ok. Fabiola. Que? Ela anda bem mal-humorada, viu, a Viviane Araújo. Tá se que tá se. Ela tá se achando. Ela tá se achando. Olha, atenção. Fabiola, Zezé de Camargo revela que a música é o amor, maior sucesso da dupla. A música não foi feita pra Azilu. Eu pensava, que foda. Eu também. Eu também. Eu pensava. Sempre achei. Que a música é antiga, né? Ele ficou tantos anos com Azilu. Fala pra mim, meu cozinha. Aí ele disse o seguinte, ó. Só pra esclarecer. Isso é frase dele. Só pra esclarecer. A música é o amor. Foi uma inspiração de Deus. Jamais fiz pensando em alguém. Não sei de onde tiraram isso. Acho que foi feito pra uma dona, pra uma cozinheira, então. Por quê? Epa! Porque... Por causa do Sazon. Eles usaram... Ele quis falar isso. Ele falou. Não pode falar por quê. Eles usaram isso, então. Cozinheira. É boba, hein? É boba. E a Azilu não pilota uns quatro bocas. Mas eu acho que a... Eu pensava que tinha sido pra Azilu, porque faz tantos anos isso, né? Olha lá. Azilu tava junto ali, ó. Linda. Você viu? A ex de Johnny Depp e Amber Heard prometeu dar todo o dinheiro que receberia do divórcio em instituições de caridade. Mas pelo jeito, quando viu a grana... Mudou de ideia. Conta-te na Roma. Conta! A novela envolvendo o divórcio de Johnny Depp e Amber Heard terminou faz tempo. Mas a história ainda continua rendendo uns capítulos extras. O ator teve que pagar à ex-mulher cerca de 25 milhões de reais e ela disse que doaria todo o valor para duas instituições de caridade. Que bonito, não é? Que nada! Johnny Depp, que de bobo não tem nada, disse que pagaria o valor diretamente às organizações que ela escolhesse. E chegou a enviar parte desse valor. Não é que Amber ficou uma arara? Disse que ela mesma doaria o resto. Pois é. Três meses depois, as instituições continuam esperando pelo resto do valor e pela briga dos dois. Isso porque quem der o dinheiro deduz do imposto de renda. Eu sabia que tinha um interesse nisso. Meu controle. Não vão ceder! Não vão! Não vão ceder! Olha, não perca o filme que conquistou o Brasil recorde de bilheteria neste domingo. Pela primeira vez na TV aberta. Portanto, não perca 10 e 15 da noite deste domingo. Tem os 10 mandamentos. Bruna Marquezine está de novo em Barcelona. Saiu com as amigas, amigo torcedor. Ah, ela tá lá com o Ney, né? É? Tá com o Ney lá. E ela tá fazendo amizade com as amigas, com as namoradas dos amigos dele. O pessoal lá de Santos, né? Para ficar deslocada nas conversas. Para ficar deslocada, né? Ele trabalha muito, né? Ele trabalha muito. E aí ela tá lá curtindo. Não assumiram o namoro ainda publicamente, mas o negócio vai que vai. Sabe como é que se chama isso? Sabe como é que se chama isso? Sabe como é que se chama isso? Paixão. Paixão? Ela tá apaixonada pelo Neymar e o Neymar apaixonado por ela. Só tem um problema, né? Qual, Judith? Se ele for... Pô, tá ligado aquele lance que fica atrás das grades? O que que é? É, preso, gente! Vocês entenderam! Ah, por causa daquela... Ela vai lá visitar ele. Imagina. Se ele for preso, mas eu acho difícil. Não, se ele for preso, né? Não. Ela vai visitar. Se ele for preso, claro que ela vai visitar. Eu acho que ele não vai ser preso. Não, eu acho que também não. Não vai ser fácil ficar levando a... Tem bons advogados. Só pobre é preso, né? Só pobre. Quem tem bom advogado não vai pra cadeia. Alguns foram pra cadeia no Brasil aqui. Exatamente por causa dos juízes firmes aí, dos procuradores. É, mas tem um monte com medo de ir pra cadeia também, né? Vou fazer uma pintinha. Ô, Lombardi! Para, Fabiola! Não seja inconveniente, por favor. Vou fazer uma pintinha. Você gosta de pegar um cineminha? A Fabiola? Claro, é. A Ivete Sangalo gosta. O Ivete Sangalo, o Lombi... Bom, né? Bom, bom. Ó, e hoje é quinta-feira, né? Eu odeio, minha Alcina. Hoje não é quinta-feira? É. Sabe por que ele odeia? Porque ele não pode falar no celular, mesmo no mundo ou no canal. Eu gosto de televisão. Ele quer ficar ouvindo o som. Então, eu gosto de... Olha, ela foi ontem, pegou uma folguinha e foi lá com o marido dela, né? O nutricionista. Não sei se ele deixou ela comer pipoca. Porque o nutricionista... Ah, como você é maldosa! Você acha que é... E é uma rara aparição do Iveteão em público, assim, cinema, shopping. Porque ela não costuma isso. Foi em Salvador. Mas eu tava pensando... Ontem foi quarta-feira. O cinema é mais barato de quarta-feira, né? Você acha que ela tá ligando pro preço do bilhete? Ah, mas às vezes... Será que ela foi assistir? Vai economizar. Como será que ela foi assistir? Não sei que filme ela foi ver, viu? Titanic. Nossa, gente. De novo? Titanic 2. Mas Titanic é legal. Olha, gente, amiga. Chimpi... Ah, peraí que tá... Ô! O que que é? Vai... Faz bailarino. Ah, não. Então vai de... Faz bailarino. Vai, vamos lá. Atenção que... Atenção, atenção. Luiz Batti vai fazer uma performance de bailarino flamengo. Qual que é a bomba, Cláudia, de hoje? Isso, ó. Tá afinado, tá afinado. Vai lá. Quieta. Vai tocar castanhola, quieta. Castanhola. Olha lá. Olha aí. Vai lá. Bessa, bessa. Um, dois. Oh! 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 Quem é o famoso que está sendo ofuscado pela própria namorada? Quem é o cantor? Olha. Isso eu faço pra provar que é possível ser mais ridículo que vocês dois juntos. Será que dá? Duvido que você consiga. Ô, Cláudia, será que daria pra mostrar esse... Não, não dá. Essa performance linda de bailarino flamengo? Não, não dá. Mota sim, mota, mota, mota. Aqui a pouco tem a bomba. Não mostra. Mota sim. Vai, Cláudia. Vamos, Cláudia. Ah, quero ver também. Eu vou pegar meus óculos. Vamos lá, Cláudia. É possível. O rapaz do Dino tá no banheiro. Quem tá no banheiro? Vai, vai. Olha, olha, olha que meigo. Olha, gente. Olha que meigo. Meio que meigo. Ai, que meigo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que meigo isso. Você viu? Ai! Atenção, Chimbinha revela numa entrevista quais são os planos dele pro futuro. Atenção, a partir do depoimento do Chimbinha, o dólar pode ser alterado. Vamos ver quais são as medidas dele pro futuro. E você quer saber o que ele não vai... O plano que ele não vai fazer? Casar. Casar. Ele disse o seguinte, ó. Casar é bom pra quem nunca casou. Ficou traumatizado o Chimbinha. Você sabia que o sonho é que ele tinha voltado com a Joelma? Interessante o seu sonho, né? É verdade. Mas com aquela mulher ali, ó. Aquele mulherão ali, ó. É a Karen, a mocinha que ele tá. Mas ele tava lá com esse mulherão e não olhou pra mulher? Tava olhando pro peixe na churrasqueira? É. Ele tava olhando pro barco, né? Vai ver que ficou mais um gato. E os outros olham no gato, né? É. E tem mais um negócio. O Chimbica não sabe o que é nudes. Ah, é? Perguntaram pra ele aí. Você já mandou nudes? Aí explicaram pra ele o que era, né? Foi uma entrevista que ele deu. Aí ele falou, nem sonhando, eu não confio nem em mim. Vou confiar nos outros e mandar isso. Ele nunca mandou nudes. Ah, mas todo mundo gostaria de ver nudes do Chimbica, né? Ah, claro. Mas todo mundo gostaria. Você já mandou nudes? Todo mundo o que, Garapolio? Tô fora. Nudes do Chimbica. Daqui, dessa bancada, ninguém tem interesse. Só a Judite. Nenhum. É ruim demais isso daí. Não, Judite. Não, Judite. Quer falar uma besteira aqui. Fala! Quer perguntar se ele faz... Uepa! A mecha... A mecha dele? Qual é que ele faz mecha? Ah, faz! Ufa! Aquela mecha, ó. Vocês são muito bons, ó. É horrível. Claudio Hanna publicou um vídeo muito empolgada na dancinha que fez no quarto, né, Fabiola? Pagando de gatinha, é isso? É, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Vamos, vamos. Olha lá. Linda! Tá linda! Ela tá... Ela tá vendo, tá? E aí, Lombi? O que você achou? O que você achou, Judite? Tá parecendo a minhoca. Olha só! Parece uma minhoca. Minhoca parece você, Judite. A mulher é linda toda a vida. Olha lá, olha lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Essa mulher deve ter... 53 anos. Parece que ela tá dançando essa música, na verdade. Olha só o som. Cara, vamos lá. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa é de número um. Põe a música de número dois. Vamos ver se a gente acerta a música aqui. A Claudio Hanna tá dançando. Pode pôr. Pode pôr o maestro. Aí sim, aí sim. Olha, lacraia. Olha aqui. Olha aqui. Ô, nossa. Olha aí. Dança do Vendra agora, hein. Maravilha, gente. Vai. 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 Essa aí é boa. Ela é craia, né? É. A menina inocente se envolveu com a gente. Só pagou no cotinho. Toda mulher. Malandro. Até mulher. É, pra que tem você, pô? Ela não é mais peluda. Chega, essa mulher dançando. Ela não é mais peluda, não. Posso falar uma coisa? Claudio Hanna, parabéns pra você. Ai, começou. Você é linda. Ai, começou. Você é linda. Tem um corpo bonito. Tem uma performance linda. Esse povo aqui é tudo invejoso. Essa aqui é mais invejosa ainda. A gente tá morrendo de inveja de você. Sai fora daqui. Senhor, liga pra ela. Vamos ver se você encara. Então eu vou ligar, por favor. Não, não liga nada. Não vou ligar sim. Agora eu vou ligar. Agora eu quero que vocês fiquem quietos aqui. Não tem medo. Me escreveram. Me escreveram pra ficarem quietos dois. Me escreveram. Alô? É da casa de Claudio Hanna? É. Ela está. Ah, ela saiu. Embarbeador. Onde ela foi? Eu não sei que ela tem barbeador. Foi ao restaurante. Tá bom, diga que foi o Lombardi. Foi na aula de balé. Amanhã eu telefono, tá bom? Muito obrigado. Lube, Lube. Ela não está. Eles estão falando de uma barbeadora porque ela fez há uns anos atrás um filme. É no bisome? Foi a revista o mal informado. Não, eu vi um filme também. A revista. Eu também vi um filme. E que eram outros tempos. Outros tempos. Outros tempos. Na imagem tinha uma mensagem subliminar do Lula. Não, eu não tô com outros tempos. Imagina, sai fora. William Boller e Fátima Bernardes. Agora. Se encontraram... Ah, não. Agora é triste a história. Aliás, achei linda a atitude dela. Eu também. Porque morreu, infelizmente, o pai do nosso colega William Bonner. E a Fátima Bernardes abriu mão da apresentação do programa dela, claro. E foi no velório, no enterro do sogro. Afinal de contas, conviveram durante tanto tempo. Isso daí mostra que a relação deles é boa, assim, Fabiola. Não, eles não terminaram muito bem, não. Mas na hora que acontece uma coisa dessa, né? Ela não vai deixar de ir lá no velório do enterro. Foi no velório, no enterro do ex-sogro. Ela foi e eu também achei a atitude dela muito legal. Ela deixou qualquer mágoa, qualquer problema que tenha tido entre ela e William Bonner pra trás e foi. É avô dos filhos dela, né? É avô dos filhos, né? O pai dele era médico. Isso. Chama-se, chama-se doutor Bo... Boenemer. É... Bonemer. Bonemer. O sobrenome do Bonner é Bonemer. Bonemer, é. Só ninguém sabia falar direito. Tanto que o sobrinho dele é artista, é Hugo Bonemer. Bonemer, é. O sobrinho usou o sobrenome correto. E o Bonner é nome artístico. E nada mais do que justo ela. E foi bonito. Porque eles foram casados tantos anos. Eu também achei legal. E ela tinha uma convivência muito boa com os pais. E olha, é isso aí, tá certo. Verdade. Olha, gente, o nosso Reinaldo conhece o Reinaldo? Sim, o Reinaldo. O Gotino tá de férias do Balanço, mas a gente não consegue... Ai, caceldo. Epa! Caçarola. Obrigado! Obrigado. Obrigado. Está com saudade do Gotino? Eu ia falar um palavrão. Eu ia falar um palavrão, cobra chata. Mas a gente não consegue esquecer o Gotino. Mas parece que eu vi nesses dias. Essa é a música do Gotino. Você tem uma fofoca do Gotino? Tem uma fofoca do Gotino. Qual é? O Gotino apareceu na revista Caras. Sério? E daí? Ele com a família dele. E a gente vai mostrar algumas fotos aqui. Olha lá, ó. O Refúgio. Nossa, olha que carinho. Olha que carinho. Cachorro lindo, hein? Dá pra mim esse cachorro? Olha o cachorro. Cachorro lindo. A Simone, a Gigi, o Rafa e o Gotino. A mulher dele é a Simone, a Giovanna, o filho do Rafael. Aliás, a mulher... É uma família linda, né? A mulher é muita areia pro caminhão do Gotino, hein? Não, a Gotina. Né? O Gotino tá emagrecendo. Você viu como ele tá fazendo? Ele tá emagrecendo, sim. Ele tá emagrecendo. Ué, e mulher não pode gostar de gordinho? Não entendi, ô Lombardi. Seu moleque do Cê. Ele tá fazendo regime. E daí? E daí? A Simone é seu número? Imagina, amor. O que é isso? Adoro a Simone, adoro o Gotino. Ali, olha só que linda a foto. Simone, o Gotino e o Lombardi, que é um cachorro. Ah, me dá de cachorro, o Gotino. Tudo voltou ao normal na casa. Daqui a pouco tem bomba neste programa. Fica quieta, mas não é possível. Não dá pra trabalhar. Que matraca, né? Eu venho pra fazer um trabalho sério. Vocês não me ajudam. Você vem pra fazer um trabalho sério? Foi. Tudo voltou ao normal na casa de Luana Piovani. Eu não aguento mais ouvir falar nessa história. Alguém deve ser parente dessa mulher aqui. Todo dia fala dessa Luana Piovani. Cai lá. Cai lá, olha ele. Pedro Scooby voltou a exibir a atriz nas redes sociais. Não vai acreditar. Mudando o dólar, vai. Não vai acreditar. Ele voltou a jogar a Luana Piovani na roda. Mentira. Mas falando o quê? Mostrando foto dela nos trajes mínimos. Ele que postou uma benzela na banheira, né? Postou ela pelada na banheira. Agora ele mostrou essa daí. Mas já dizia o Tchan tudo que é bonita pra se mostrar. Eu acho, sim. Acho mesmo. Mas ele joga na roda. Ele não tem nenhum ciúme, não. Geralmente os homens tem ciúme das mulheres. Ele não tem, não. O negócio é o seguinte. Joga mesmo. Quando você é respeitado ou respeitada, você não precisa ter ciúme de nada. 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 Olha lá na banheira. Aí não tá jogando nada, não. Essa foi a foto da banheira que ela tava pelada. Fazou sem querer. Ele publicou, ele mesmo. Ele que publicou. Tio Lombi, minha amostra é eu aí. Amostra é eu? É, minha amostra é eu. É mostra. O quê? Mostra, não é amostra. É do verbo mostrar. Lombardi, você acha que vai te mostrar na página da internet? Vem cá um pouco. Vai bater nela. Não, não vai fazer nada contra ela. Não faz isso. Não faz isso. Você para de ouvir o bate. Ele fica soprando coisa no seu ouvido, você para. Não faz isso. Não faz isso. Se você bater nela, eu vou botar esse chapéu em você. Vai em mim, não. Sai fora. Sai fora. Vai, eu te ajudo. E não tomou teu ambiente aqui, não. Você é bico aqui, já falei. Você é... Como é que ele é? Ele vai chorar. Ele vai chorar. Você quer que eu conte o nome? Você quer que eu conte a sua história de 2014? Não, não, não. Você estava aqui no canto, abandonado, largado. Você... E eu te resgatei. Você... Eu te resgatei da rua. Nada contra. Eu te tirei da sombra. Nada contra. Nada contra. Mas ele é temporário aqui. Ele é temporário aqui. Nada contra. Mariah Carey, pelo jeito, já superou mesmo a separação do novo multimilionário. Foi flagrada aos beijos com o pivô da separação. Ele faz o que, Fabiola? É o Johnny. É um bailarino. Só que é o seguinte. Ela... O pessoal está comentando que ela pagou o fotógrafo. Isso aí é flagra armado. Como a Daniele Vintes faz, a Eliana, um monte de famosa aí. A Mariah Carey precisa disso? Ah, mas ela fez sim. Não precisa nada. Ah, todos eles precisam, né? Não precisa nada. Não precisa nada. Depois que ela... O que ela fez com a irmã... Ela não vai isso aí, viu? Foi numa praia, ela não vai. O que ela fez com a irmã... O que você achou, Lombi? Que ela não... Ela deixou a irmã a míngua. Não ajuda a irmã nem nada. Essa Maria Cara... Maria Cara aí não está com nada. Aliás, eu não quero mostrar... Eu não quero ser obrigado a mostrar a foto da Britney Spears. Como é que é? Britney Spears. Jesus, o que é isso? Que foi flagrada num momento muito íntimo. Eu acho de extremamente deselegância a Claudia Ed, que é uma jornalista que tem 72 anos de recorde... Mostrar uma foto como essa. 72? É. Então ela... Eu não vou mostrar essa foto. Não, vamos mostrar sim. Daqui a pouco... Ai! Obeça! La espanhola con dobeça! Olhe! Quem é o famoso que está sendo ofuscado pela própria namorada? Isso, quem é o cartão? Britney Spears é flagrada por paparazzo em momento íntimo. Fala pro geral. Família! Roda o TV. Jairton Senna não quer referências, não quer citação da Adriane Galisteu no filme sobre o piloto. Como é isso? Olha, estão vendo essas canecas do Balanço Geral? Tudo bem ensaiado. Ah, são essas daqui? Ah, essa aqui? Olha que linda! Eu quero levar pra minha casa, gostei. Olha, vocês podem ver esses produtos e muitos outros com a cara do programa acessando shoppingrecord.com.br. Tá aí na tela. Vai lá! Tem um produto mais legal que o outro, capinha de celular, caneca, camiseta... Tem um lombar de hoje na Black Friday, leve ele de graça pra tua casa. Mas não pode devolver. Não, essas não. Essas daqui é do Toy. Essa daqui não tem nada a ver. Podia fazer a caneca do Toy, né? Pode. Vamos fazer a caneca do Toy. Minha caneca não tem. Olha... Vou dar uns beijinhos agora. Eu quero o silêncio dos dois. Porque, ó, eu recebi vários e-mails dizendo o seguinte. Onde eu falo, os dois ficam tumultuando. Ah, tá. Então, por favor, que as pessoas que estão esperando esse momento adoram. Tá bom. E você sai fora daqui. Bate dela. Eu vou te chamar do tio Décio. Parece o inspetor da minha escola, tio Décio. Grande beijo pra Miriam e seus filhos, Gabriele, Estela e Lucas. Beijo pra Júlia Koga. Chega! Júlia, eu recebi seu material, suas frases e vou lendo aqui aos poucos. Beijo pra você, Júlia Koga. Beijo pra Fernanda Herbela, pra Cátia Azevedo e pra Ivani Yara. Para, Lombi. E um beijo especial pra Ximena, pra Odete, pra Zélia, pra Margarete e pra Maria Lombardi. São todas amigas aqui da capital. Beijo pra Vera Alves, que é lá de São Vicente. Beijo pra todo mundo. E aqui um pensamento que é muito legal. Se quer conhecer a essência de alguém, lhe dê poder e dinheiro. É isso mesmo. Se alguém quiser conhecer minha essência, pode dar dinheiro. Poder não, né? Tá bom. Poder não tô lhe querendo, não. Britney Spears... Liga o Tinder. Fica quieta. Preciso de preparar a idade. Ela tá assanhada. Tá, tá com coceria. Falou. Ó, Britney Spears foi pega no flagra por um paparazzi num momento de muita intimidade. E a foto foi divulgada aqui na Roma, conta direto dos Estados Unidos. Ih, olha lá! Vai ter festa no salão? Britney Spears estava passeando tão à vontade que esqueceu que é uma mulher famosa e tem sempre um paparazzo por perto. Olha aí a cantora tirando meleca do nariz. Eca! Enquanto isso, vem crescendo os boatos por aqui que ela estaria namorando o modelo Sam Asgari. Os dois se conheceram durante as filmagens do novo videoclipe de Britney. Asgari adora mostrar o corpo sarado nas redes sociais. Mas dia desses abriu uma exceção e postou uma foto dele com Britney num restaurante japonês. A imagem foi deletada logo em seguida. E não me pergunte por quê. Deixa eu fazer pintinho? Para, Fabiola! Olha, as revelações do cantor Renner que está de volta aos palcos formando dupla com o sobrinho do ex-parceiro de Rick com quem ele brigou. E as emocionantes histórias dos vovôs que vivem num asilo encantam todos com um sonho simples de Natal. Vamos mostrar os destaques do Domingo Show e na sequência vem a bomba. Vamos ver! A encantadora vovó de 84 anos que é a alegria do asilo onde vive. Dona Idelina está entre os 93 idosos que chamaram atenção na internet ao aparecerem fotos com pedidos simples de Natal. Ela queria apenas uma blusinha. Mas por trás desse pequeno sonho, nós descobrimos que essa senhorinha ainda tinha dois desejos. Conhecer a cantora Perla. E rever o filho após 12 anos de separação. A senhora pode virar aqui pra mim? O final dessa história será emocionante. Após polêmicas com o ex-parceiro, o cantor Renner volta aos palcos. Em uma entrevista exclusiva, ele faz revelações inéditas sobre vícios e o período longe da fama. Como pode uma dupla com uma incompatibilidade tão grande viver 28 anos juntos e fazer sucesso? E surpreende ao anunciar a nova dupla com o sobrinho de Rick, com quem ele brigou. Quem é o casal de irmãozinhos do sertão que conquistou mais de 3 milhões de pessoas com essa dança? Eles estarão no palco do próximo Domingo Show, ao vivo, a partir das 11 da manhã, no horário brasileiro de verão. Legal, quem tiver emprego pro Lombardi já pode oferecer que a casa dele tá caindo. É Lombardi e Marcos a morte, olha, a casa tá caindo os dois. É, verdade. A tua tá assando, viu? Mostra, pode mostrar a cara dele, de arrependido. Vai! Vai! Bate na cópia! A minha amiga Listeu passou 12 horas num salão de beleza pra mudar o visual, Fabiola? Deve ter sido uma mudança radical, né? Ela divulgou isso, ela divulgou que ficou 12 horas no salão, mas quando saiu tá mais ou menos a mesma coisa. Só deu uma clareada assim no cabelo. Olha lá, pra mim ela tá igual que ela tava. E eu acho muito bom o Ziton de loiro nela, viu? Eu acho ela muito bonita. E ó, só que assim, ela ameaçou já pela segunda vez, né, fazer striptease e não faz, né? Em épocas que a pessoa tá fora da mídia, ela precisa fazer alguma coisa pra falecer. Ah, para de ser maldosa! Tá no mesmo! Aliás, falando na Adriane, ela voltou a enfrentar problemas com a família do Ayrton Senna, com quem namorou na época da morte dele, não é? A família não quer citações, referências da Galisteu, um filme que vai ser feito sobre ele? Então, é. Dois roteiros já, né, foram oferecidos pra família e eles dispensaram esses dois roteiros porque eles iam fazer relatos pessoais, né, da vida dele e baseado no livro lá que ela escreveu, O Caminho das Borboletas. É que eles não ainda, eles não consideram, nunca consideraram a Galisteu o grande amor da vida do Ayrton Senna e eles acham que a Galisteu foi oportunista ao lançar o livro falando do namoro, né? Essa informação saiu até lá na coluna do Ricardo Feltrin. Muito obrigado, Brasil, pela grande audiência nessa tarde. Ui! Pelo amor de Deus. Faz, faz. Faz canção. Como faz? Vem a Hora da Bomba. De novo. Agora atenção, hein? Agora ele vai pular. O cara Pálida me ensinou o Pepe, não é? É, o Pepe. O Pepe te ensinou? É... Existe uma dança valenciana. Por favor. Dança valenciana. Segura a música, por favor. Vamos fazer como a gente ensaiou? Isso, isso. Uma câmera nos meus pés. Uma dança... Agora sim, anuncia, por favor. Atenção, senhores, senhoras, senhoritas, crianças, não façam o que ele vai fazer, mas observem. La dança flamenca valenciana. Ole! Que toque las castanholas. Las espanholas. Las espanholas cuando besa. Oh! 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 Que venga el toro! Bate, pise que bate, rebate. Vocês me pagam pra isso? Ai! Ai, que bom! Olha que beleza. Quem é o famoso que tá sendo ofuscado pela própria namorada? É a bomba. O Johnny. Já tá ficando... Como assim? Já é a hora da bomba? Agora que eu vi que são 2,41. Onde você está? Que programa que você está? Calma, eu tava confundindo o horário. Às vezes, essas duas barba... Como chama isso? É castanholas. As duas castanholas têm mais cérebro que você. Ah, vá. Você chamou ela de barbatana? Para! Ai, que susto! Peraí, 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 peraí. Música de mistério. Deixa eu ver. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Mas o Lombardi pode ser demitido a qualquer momento? Opa! Não, não, por favor. Que coisa. Lombi, a gente abre uma barraca na praia. Não. Tá bom, tá bom. Eu faço espaguete. Antes da bomba, você que está chegando agora neste programa, pedimos desculpas por tudo. O Neymar, daqui a pouco vai ter a bomba, porque o Neymar... É que quando vai dando audiência eles vão... Ah, tá vindo agora, eu guardei a nota do Neymar, né? O Neymar vai ter um campo de futebol só pra ele. É. Sabe aquela mansão lá? Não. Que ele comprou... De 28 milhões de São Paulo. Essa é no Rio. Ah, do Rio, tá. Essa é do Rio. Nossa. Que ele comprou tudo. Casa de campo. É. Que só tem seis quartos. É. É, mas não é muito seis quartos pra uma mansão. Uma casa de 28 milhões. Não é muito... A gente tem 28 quartos. Ele vai construir agora um campo de futebol. Olha. Só que eu tenho uma sugestão pra ele. Ele tinha que construir uma edícula no fundo com beliches pra poder receber tantos amigos que ele tem, porque seis quartos é muito pouco. Você não vale nada, mas... Ele construiu um puxadinho, é isso? Um puxadinho. É ridícula. Puxadinho no fundo. O cara tem uma Ferrari. O cara tem um iate. O cara tem um avião com autonomia pra não sei quanto. Ele quer que ele faça um puxadinho. Um puxadinho pra poder... Ah, deixa de ser invejosa, cara. Ah, é lomba. Inveja, é lomba. Eu sou de inveja. E você também. Você para. Você, ó. Você tem que se esmerar melhor. Esmerar? É. Esmerar? Esmerar. O que que é esmerar? Esmerar é se esmerar. Vá no dicionário. Antigamente era dicionário. Agora vá no Google. Eu sei o que que é esmerar. É se esmerar. Se aprimorar. Se aprimorar. Aprefeiçoar. Tá pra dançar essa dança flamengo aí que você não tá com nada. Você acha que ele dança mal? Eu vou contar tudo pro Douglas depois. Mas ele já tá vendo. Vou contar tudo pra ele. Quem é o famoso que está sendo ofuscado pela própria namorada? O quê? Quem é o cantor? Quer dizer, ela não era famosa. Mas ela tá muito mais famosa que ele porque ela tem mais talento. Mas quem foi famoso primeiro? Ele começou primeiro, mas a famosa agora de verdade ficou ela. Ele não conseguiu, ele não evoluiu, sabe? Ela tá sendo chamada de CB. O que que é CB? Aquela nuvem de chuva. Ele tá sendo chamado de Sombra. Tá, então conta. É o Sombra que vive na cola dela. E ele tá conseguindo trabalhos por causa dela. E, ó, outro dia ele deu petit porque ela ganhou o cachê maior num evento. Ele achou que os dois tinham que ganhar o mesmo valor. É o Kleber Toledo e a Camila Queiroz. Ah, a Camila Queiroz. Sabe o Kleber Toledo, Lombi? Nunca ouvi. O Kleber Bambam, né? Aquele que ganhou lá o... Você sabe que o Kleber Toledo... Não, esse daí é o Kleber Toledo, não é o Bambam. O Kleber Toledo, quando eu fazia merchandising, propaganda de uma empresa lá de Mogi, ele era modelo dessa empresa? Ida! Ganhava 50 reais, eu acho, que na época, pra ir lá no programa fazer desfile dessa empresa. Hoje ganha essa fortuna toda. Como? Mas a menina ganha mais que ele, viu, a Camila? O negócio é o seguinte. Faz. O programa vai terminar com uma dúvida que será deixada no ar. Música de mistério e sem brincadeira, que eu perdi a paciência hoje. Nossa! Amanhã, meio-dia. Quando a Aurora anunciar a abertura desse programa, eu revelo se a Fabíola e o Lombardi continuam no programa. Vem aqui fazer uma pintinha em você, que você tá... Boa tarde. Muito branquinho. Vem fazer uma pintinha. Vem! Fala, ó.